Bem-vindos a mais uma aula de Penal Especial, professor Marcelo Brandão. Vamos continuar os nossos trabalhos. Estamos falando dos crimes de perigo, lembrando aqui o nosso último conteúdo, dentro dos crimes de perigo. Crime de perigo de contagem venéreo, artigo 130 do Código Penal. Só relembrando a nossa última aula, nós falamos que o crime de perigo não tem dano concreto, pela lógica do bem jurídico, e as penas para esses crimes de perigo bem menores que as penas que a gente citou até agora dos crimes contra a vida, porque os crimes contra a vida, dentro dos crimes contra a pessoa, são crimes de dano. Então, as penas são bem maiores. Dentro da lógica, o artigo 130, você vai perceber que o núcleo do tipo, o verbo, fala de expor. Expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer outro ato libidinoso, a contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deve saber que está contaminado. Olha a pena aí. Branda, três meses a um ano de detenção ou multa. Então, notem aí que há o dolo do crime. Por que há o dolo do crime? Pela regra geral, parte geral, o crime é doloso. Será culposo se tiver previsão no tipo. Se tiver previsão no tipo. Aqui, o crime é doloso. A gente só sabe pela regra da parte geral. E quando você vê a alimentar, a pessoa sabe ou deve saber que está contaminado. Então, ela, pela conduta arriscada, expõe alguém por meio de relação sexual. Por isso que o tipo penal chama-se perigo de contágio venéreo. O objeto do tipo penal é o risco do contágio de uma moléstia de natureza sexual, uma moléstia venérea. Pegando o termo venéreo aí, vem lá, a etimologia da palavra vem da deusa Vênus, a deusa do amor. Então, não é à toa que, nome popular para o preservativo aí, camisa de Vênus, porque previne ali o contágio de moléstia venérea. Tá certo? Preste atenção que, nós estamos falando do dolo genérico do tipo, que é expor ao risco desse contágio da moléstia venérea, da doença sexualmente transmissível. Porém, se o dolo for específico no sentido de desejar, querer, intenção de transmitir essa mesma moléstia sexual, o tipo penal, então, pela forma do paráfro primeiro, passa a ter ali a qualificadora. Porque, vejamos a leitura do paráfro primeiro, se a intenção do agente é transmitir essa mesma moléstia, a pena, então, dele, o aumento exponencial, passa a ser de 1 a 4 anos de reclusão, mais a multa. Tá certo? Então, preste atenção aqui, porque nesse caso, o dolo específico, ele foi separado da forma simples. Então, o dolo específico em que o agente quer transmitir a moléstia sexual, foi separado esse dolo da forma simples, incluído como qualificadora lá no paráfro primeiro. Por que eu estou pedindo para você prestar atenção nisso? Porque o próximo tipo penal, ele não faz essa distinção. Tá certo? A gente vai ver daqui a pouco aí, em termos de perigo, quando esse perigo não se volta mais, esse risco não se volta mais para o contágio venéreo. Tá certo? Vamos falar aqui da ação penal, no tipo, parágrafo segundo. De acordo com o texto do parágrafo segundo, do artigo 130, somente se procede mediante representação. Isso significa que a ação penal, no tipo do artigo 130, seria uma ação penal pública o quê? Condicionada. Ou seja, a condição seria a representação da vítima ou de seu representante legal para que o aparato estatal tome as providências em relação ao tipo praticado. Ok? Notem aí, notem aí, uma observação em relação à questão da natureza da ação penal, que até agora nós só estudamos, em regra, só estudamos, em regra, até agora, dentro dos crimes contra a pessoa, nós só estudamos crimes de ação penal pública incondicionada. Tá certo? Do artigo 121 a 129, todos os crimes que nós já vimos nas aulas anteriores, trabalham crimes cuja ação penal seria pública incondicionada, com exceção, como eu disse, da lesão corporal, o artigo 129. A lesão corporal, na forma simples, prevista lá no caput do artigo 129, ela, por força da interdisciplina, o caráter interdisciplinar aplicado aqui pela Lei 9.099, de 95, que lei é essa? A Lei dos Juizados Especiais, no seu artigo 88, aonde traz expressamente aí que a natureza da ação penal nessa lesão, lesão corporal simples, seria condicionada. Lembrando que, além da lesão simples, que está no caput, há também esse caráter da aplicação da ação condicionada, se a lesão corporal for culposa, aquela prevista lá no parágrafo 6º do artigo 129. Então, se cair na prova uma frase, todos os crimes previstos nos artigos 121 a 129, tem a natureza de ação penal pública incondicionada, falsa, assertiva. Não posso generalizar, porque, numa regra, dentre todos esses crimes aí, tudo bem, em regra, são de ação incondicionada, com exceção, trazida pelo artigo 88, da 9.99, 95, a lesão simples e a lesão culposa, ambas as lesões, aí sim a ação não seria incondicionada e sim condicionada, ok? Então, preste atenção nesse detalhe para você, numa eventual questão dessa, não se enrolar, tá certo? Vamos falar daquele próximo tipo que a gente comentou, 131, outro crime de risco, outro crime de perigo, perigo também de contágio, só que aqui a moléstia não seria mais uma moléstia sexualmente transmissível. Então, sai fora o caráter da doença sexualmente transmissível, ou seja, a moléstia sexual, a moléstia venérea, e entra aí qualquer outra moléstia considerada grave, tá certo? Então, se a moléstia não for de natureza sexual, for uma moléstia grave qualquer, o tipo penal ali puxa para elementar o artigo 131, e não mais o artigo 130 do Código Penal. Vamos ver o que o tipo penal fala disso, vamos ver a descrição desse tipo, olha aí. Praticar com o fim de transmitir a outra em moléstia grave, de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio. Notem aí um pequeno detalhe, O núcleo do tipo antes estudado, no artigo 130, era expor. Daí que o dolo específico, a pessoa sabia ou devia saber que estava contaminado e o risco ali de transmitir a doença. Então, houve a exposição naquela relação sexual praticada. Aqui não. Como o dolo foi trazido para a forma simples, por que foi trazido para a forma simples? No caput, você percebe nitidamente que o agente tem a intenção de transmitir a moléstia grave. Então, se ele pratica com o fim de transmitir a outra em moléstia grave, ele então já cai na forma simples, e a própria forma simples, por aglutinar esse dolo específico, já traz a pena semelhante à forma qualificada do tipo anterior. Notem aí que o caput do artigo 131, traz a mesma pena de 1 a 4 anos de reclusão e multa. Então, houve aí essa proporcionalidade da pena com a forma qualificada do tipo penal anterior, justamente porque aqui, na forma simples, ele já tem, não a mera exposição, mas a prática do ato com a intenção de transmitir a moléstia, aqui não a moléstia sexual, não a moléstia venérea, mas uma moléstia grave. Tá certo? Então, fiquem atentos a esses detalhes. Primeiro, a natureza da moléstia se difere em um dos dois tipos. Lá, no 130, sexual, venérea, aqui não. Moléstia grave. Segundo ponto, no artigo 130, eu tenho um divisor de águas ali, a forma simples traz o dolo em que a pessoa sabe, ou deve saber que está incontaminada, ela não quer transmitir a doença, mas expõe o risco dessa transmissão. Entraria, então, na forma simples. Ainda no 130, se ela quer transmitir a doença, essa intenção, esse dolo específico qualificaria o tipo na transmissão, na exposição daquela transmissão de doença grave, de moléstia grave, moléstia sexual, perdão. Agora, aqui no 131, isso foi aglutinado. Foi aglutinado de maneira que não há a infração, não se preocupa se ele está sabendo ou não está sabendo. No fato praticado, ele já está ciente que tem a contaminação, sabe que está contaminado, e aí ele mantém, por meio de algum ato, a intenção ali na prática para a transmissão da doença. Então, aqui, o tipo penal aglutinou, ao contrário do artigo 130, aplicando esse dolo já no próprio caput, ok? Professor, e se ele não sabe que está contaminado? E se ele não sabe que está contaminado e pratica o ato mesmo assim? Aí você, por ausência de alimentar, a figura afasta a tipicidade. E, professor, outra pergunta. E se, por acaso, ele transmite a doença? Aí nós já mudamos de tipo penal, até pela natureza do dolo, entramos lá na lesão corporal, dependendo da doença transmissível, ele pode ser enquadrado em uma lesão de natureza mais substancial. A gente até discutiu aqui, na última aula, a questão lá do jumping que a gente tem entre lesão grave e gravíssima, ainda, por exemplo, quando for uma enfermidade incurável. Tá certo? Então, fiquem atentos a essas duas diferenças. Tá, professor, mas espera aí. E se o perigo não for de contágio de moléstia venérea? E se o perigo não for de contágio de moléstia grave? Aliás, e se o perigo não for de moléstia? Mas for um perigo de natureza diversa? For um perigo qualquer, menos um perigo de transmissão de doença? O Código Penal, prevendo essa questão do perigo, criou um terceiro tipo, olha aí, que é o 132. O que diz o 132? Olha a natureza do tipo penal e a nomenclatura. Perigo para a vida ou a saúde de outrem. O que descreve esse tipo? Excluiu a moléstia, porque em termos de moléstia nós temos os dois tipos anteriores, e aí nós temos aqui, qualquer que seja um perigo, que se revele arriscado, nocivo para a vida ou a saúde de outrem. Olha aí o tipo penal. Voltamos com o núcleo da exposição, ou seja, o risco ali, nítido pelo núcleo, exposição à vida ou à saúde, de terceiro, de outrem, há perigo direto e iminente. Então, o tipo penal, ele reserva aqui agora, qualquer outra forma de risco, a saúde ou a vida da pessoa, fora do circuito da moléstia, porque se o agente teve uma exposição de risco em face da vítima, mas essa exposição de risco não seria por meio de transmissão, por meio de risco de transmissão de moléstia, mas é um perigo qualquer, como eu já disse, então o 132 seria aplicado. E aqui, preste atenção que o tipo penal também não traz um dólar específico, a intenção do agente em transmitir ou não a doença. Aqui o tipo penal, conforme previsão no CAPT, só fala da exposição a risco ou a saúde de outrem a perigo direto ou iminente. Não fala da intenção específica, porque dependendo da intenção específica desse perigo, nós teremos um outro tipo penal. Se o caminho do crime for iniciado, ultrapassada a fase de preparação, iniciar uma execução, por exemplo, a gente pode ter um outro crime na sua forma tentada, tá certo? Então, por isso que o tipo penal aqui se restringe ao risco de um perigo qualquer. Parágrafo único traz causa de aumento de pena específica para esse tipo penal. O que diz o parágrafo único do artigo 132? Olha lá. Se a exposição ao perigo decorre do transporte de pessoas para prestação de serviços em estabelecimentos de qualquer natureza, em desacordo com as normas legais. Então, nesse caso aqui, o perigo específico do transporte de pessoas, o transporte ilegal de pessoas, esse perigo específico, vai trazer aumento de pena, fracionado aqui, de um sexto a um terço. É interessante o legislador ter inserido esse parágrafo único aqui, porque a preocupação dele foi justamente para evitar ou coibir a figura lá do transporte clandestino, do transporte ilegal de passageiros, tá? Então, essa situação, como eu disse, é um crime de perigo, então o risco da conduta, não é o dano, simplesmente o risco da conduta voltada para a figura do transporte ilegal de pessoas, tá certo? Professor, ainda temos mais crimes de perifitação aí? Vamos lá. Agora saímos especificamente do perigo e vamos para os crimes que se relacionam ao abandono. Há o risco, mas decorrente do abandono, há o perigo decorrente do abandono. São dois, nós vamos ver daqui a pouco. O primeiro é o 133, a figura do abandono de incapaz. O que trata a figura do abandono de incapaz? Gente, lembrando que naquelas estatísticas que a gente estudou na aula 1 sobre as questões do CFO, a gente teve uma questão de abandono de incapaz, tá certo? Raro o tipo de questão que foge daquele padrão de tipo que a gente já comentou aqui, lá do crime de homicídio, roubo, furto, os crimes contra a administração pública, mas esse delito foi um dos delitos que já foi cobrado em prova do seu certame. O que que diz o crime? O que que diz o tipo? Vamos lá. Olha o núcleo aí, o verbo, abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância, autoridade. Então, calma aí. A elementar aqui exige um vínculo pré-existente entre o agente e a vítima, tá certo? Então, o abandono de incapaz aqui, ele pressupõe a existência de um vínculo entre o agente e a vítima, tá certo? Como é que você sabe disso, professor? Olha a elementar aqui, a pessoa, no caso a vítima, ela tem que estar sob cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, tá certo? Se um aluno me perguntou aqui no WhatsApp, professor, mas se eu vê lá uma criança no shopping perdida e eu não fizer nada, eu vou ser responsabilizado por abandono de incapaz? Não, porque faltaria elementar aí do vínculo pré-existente entre o agente e a vítima, um vínculo de responsabilidade entre o agente e a vítima. Agora, certamente, aquela mãe ou aquele pai ou aquele responsável em relação àquela criança que deixou aquela criança abandonada, poderia, a gente vai ver os outros elementares aqui, se der o enquadramento, poderia ser responsabilizado por aquele desleixo em relação àquele incapaz. Vamos ver mais o texto aqui. Continuando. E, por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Aí, vem a definição do tipo do que seria uma pessoa incapaz. Preste atenção que o conceito de incapaz aqui, ele é específico para o tipo penal. Você não pode aderir o conceito de incapaz aqui aos olhos do código penal, tampouco aos olhos do código civil. porque o conceito, como eu disse, de incapaz, do artigo 133, ele foi criado especificamente para ser uma elementar do tipo. Então, quando a gente trabalha, lá na parte geral, o conceito de incapaz, a gente sabe que das características do incapaz, a incapacidade por idade, a incapacidade mental, a incapacidade por falta de discernimento, o nosso guru, o professor Franklin, já explicou isso para vocês. Então, aqui, nós não podemos necessariamente aplicar aqueles conceitos, porque vai que na sua prova cai uma questão falando que o conceito de incapaz previsto no crime do artigo 133 corresponde apenas às figuras da parte geral, em termos de incapacidade. Não, não é. O conceito tem que ser levado ao pé da letra aqui, porque o tipo penal criou na figura do incapaz uma elementar para ser aplicada, tá certo? Então, a pessoa que pode ser, por exemplo, uma pessoa maior de 18 anos, mas naquela situação de abandono, em face do risco criado por aquele abandono, aquela pessoa não consegue, ela não consegue se defender. Se eu pego, por exemplo, um deficiente visual, aos olhos do código penal, ele é incapaz? Sim ou não? Aos olhos do código penal, um deficiente visual, não. Ele tem até legislação federal protetiva, o estatuto do deficiente. Pois bem, então, aos olhos do código penal, um deficiente visual não é incapaz. Mas, numa situação concreta, a gente vai ter que analisar se esse deficiente visual for abandonado e, naquele abandono, ele não consiga se defender dos riscos produzidos pela conduta do agente, esse agente que o abandonou poderá responder ali pelo tipo. Então, se você criar um exemplo qualquer envolvendo uma vítima na condição de deficiente visual, se você abandonar ali, por exemplo, no meio de uma via de trânsito rápido e ele não tem para onde ir, então você criou ali um risco e esse risco resultante do abandono pode se tornar um perigo. Então, pelo fato de você abandonar esse deficiente visual sobre o seu cuidado, você pode ser enquadrado no tipo, apesar dele, do ponto de vista do conceito da parte geral do Código Penal, não ser considerado o incapaz. Entenderam essa diferença? Então, preste atenção para você não generalizar, tá certo? Lembrando que nós temos aqui nos parágrafos primeiro e segundo do tipo, do 133, nós temos aqui a figura do pré-terdolo aplicada na conduta do abandono, do abandono incapaz, com a produção do resultado. Aqui, pela primeira vez, o crime que em regra é um crime de risco, um crime de perigo, perigo ou risco resultante desse abandono, aqui, pela existência desse pré-terdolo previsto nos parágrafos primeiro e segundo, você pode ter um resultado lesivo, um resultado danoso. Nesse caso, o resultado lesivo, o resultado danoso, ele então traz aqui um aumento exponencial da pena, ele qualifica o delito aqui em razão justamente desse pré-terdolo, em razão justamente desse resultado lesivo, porque aqui agora a gente não tem o risco, não temos apenas o perigo e sim já a lesão ocorrida, a lesão em decorrência do abandono, do perigo, do risco. Lesão grave, lesão corporal grave, se resultante desse abandono, a vítima sofre lesão corporal grave, a pena que antes era de seis meses a três anos de detenção, como a gente diz, tratando de crime de perigo, as penas são bem menores, em razão do dano decorrente do abandono, o pré-terdolo ali aplicado, de um a cinco anos de reclusão, e morte, também aumenta exponencial, pena de quatro a doze anos de reclusão. Professor, e se eu tenho um dólar específico, se eu tenho um animus necandi ali, aí você já tirou toda a configuração do tipo penal, aí você não tem mais pré-terdolo, você tem dolo, e qual o dolo que você tem? Você acabou de me dizer, animus necandi, animus necandi é dolo para que tipo? homicídio. Então, o enquadramento não seria mais na figura do abandono com o resultado do morte, sim, na própria figura do homicídio. Então, cuidado para você não confundir dolo com pré-terdolo, tá certo? Vamos seguir. Aumento de pena, paráter terceiro, três situações que vão atrair o aumento fracionado da pena em um terço, tá? São três situações de abandono que vão puxar para si as causas de aumento de pena previstas no parágrafo terceiro. Vamos a elas. Abandono em lugar ermo, lá na escola, na escola que você futuramente vai estar assistindo aula, você estará assistindo aula, chega de gerúndio aí, senão o professor de português me puxa a orelha, mas você estará assistindo aula, a gente sempre dá os exemplos, tem uns colegas aí que já foram alunos lá nos cursos, a gente fala, aí você leva para um local ermo, nunca ninguém fala qual é o local ermo, a gente não pode citar local ermo não, porque senão depois, vai que eu moro ali perto do bairro e vou achar ruim com você, então a gente só fala local ermo, então abandono em local ermo vai trazer aumento de pena fracionado de um terço, mas por que professor? É a lógica jurídica, o risco é muito maior se o abandono ocorrer o que? Em local ermo, a pessoa não terá condição de pedir socorro, de pedir auxílio, de pedir ajuda, então é claro que abandonar a pessoa lá na praça 7 ou abandonar a pessoa, não vou citar o lugar, vamos colocar o exemplo das nossas aulas, local ermo, então é claro que ali na praça 7 ela vai ter condição ali de minimizar qualquer risco ali desse abandono, um local ermo não, essa é a lógica jurídica. segunda situação, se o abandono em relação do agente e vítima ocorrer em ascendente, descendente, conjo e irmão, tutor, curador da vítima, você que não é muito afeito ao direito civil, só lembrando, não confunda tutor com curador, há uma semelhança porque ambos ali protegem incapazes, no caso aqui o tutor protege o incapaz na ausência do representante ilegal devido. O curador não, ele também protege o incapaz, mas especificamente um curador protege em caso, por exemplo, de curatela, é o caso lá do interditando, então, para você não confundir aí, só se lembrar, curador cura, tem alguma incapacidade relacionada a isso, essa questão de uma invalidez ou de uma questão de moléstia que acomete, que tira a capacidade do agente, essas diferenças entre tutor e curador da vítima para você não poder se confundir. A prova vai me perguntar isso, professor? Não, é só porque alunos já me perguntaram se tem diferença, claro que tem, as palavras não são jogadas a ismo aí no texto legal. E a última situação, para o terceiro inciso 3, se a vítima do abandono for maior de 60 anos, aquela figura do idoso abandonado ali entraria numa causa de aumento de pena com fracionamento de um terço, ok? Vamos ao 134. Ainda dentro de crimes de perigo, nós temos aqui uma vítima específica. O abandono aqui se volta para a figura do recém-nascido, tá certo? Mas, não é qualquer abandono de recém-nascido em que o agente incorrerá no tipo do artigo 134. Então, muito cuidado porque eu já vi gente errar em prova, porque nós colocamos lá abandono de recém-nascido, a pessoa vai e marca a tique 134. Não analisou os demais elementares. Viu lá apenas que era abandono de recém-nascido, marcou a 134. A pessoa o quê? Errou. Analise o 134 no conjunto das elementares. A figura do recém-nascido seria apenas uma elementar. Vamos ver o tipo para a gente poder observar isso. Vamos ver. Olha aí, expor ou abandonar recém-nascido, para ocultar desonra própria. Fechou aí no campo das elementares o tipo. Então, como eu disse, não seria qualquer abandono, qualquer situação de abandono de recém-nascido. Nesse caso específico aqui, o recém-nascido ao ser abandonado em termos de elementar, o agente o faz para esconder, ocultar uma desonra própria. A gente já vê muito aí discussões em doutrinas e artigos falando que é um tipo penal hoje que está a demodê. Por que demodê, professor? Porque a década de 40, aquela gravidez não esperada era objeto de preconceito social. Hoje, existe o preconceito, mas em tempos modernos, hoje, você pode discutir aí, independente de machismo ou não, que essa questão da desonra própria foi relativizada. Mas, de qualquer forma, para efeito da sua prova, como a sua prova leva o texto da lei ao pé da letra, se não houver elementar que motiva o abandono do recém-nascido, a elementar que motiva o abandono do recém-nascido, qual seria ela? Objetiva, ocultar desonra própria. Se não houvesse elementar na descrição do fraseado lá na sua prova, fique tranquilo, não marque esse tipo penal. Mas, eu vou marcar o que, professor? Você vai marcar o anterior, porque ali você vai ter uma figura o que? Olha o anterior aqui. Você vai ter uma figura específica de abandono o que? De incapaz. Então, se vê uma situação dessa, abandonou o recém-nascido e ponto, não falado em termos de elementar da intenção da agente ou do agente de ocultar desonra própria, então, não posso enquadrá-lo no 134. Duas opções de resposta. A, 134, abandono de recém-nascido. B, abandono de incapaz 133. O que você vai marcar como gabarito? 133, porque, no caso ali, apesar de ser recém-nascido, não houve a elementar da ocultação da desonra própria. Então, eu só posso enquadrá-lo no 133, apesar de ser um recém-nascido. Ok? De novo, aqui, o pré-terdolo, gente. Olha aí, o pré-terdolo se repete também no 134. Aqui, o abandono que produz um resultado, em decorrência do abandono, um resultado. A gente observa isso dentro do artigo 134, nos parássos primeiro e segundo, onde a gente tem como resultado decorrente do abandono do recém-nascido, a lesão corporal grave, pena de um a três anos de detenção e um morte, também pré-terdolo, dois a seis anos de detenção. Lembrando que nós estamos falando de pré-terdolo. Se sai o pré-ter, fica só o dolo, dolo de gerar lesão, dolo de ocasionar a morte, nós vamos ter que enquadrar nos tipos contra a vida. Tá certo? Aí a gente vai perceber se houve ou não dentro do intercrimes ali, o início da fase da execução para ver se vai ficar na forma tentada ou se ocorreu os resultados em si, seria a forma consumada do crime contra a vida ou da lesão corporal. Ok? Fiquem atentos aqui porque nós estamos falando aqui no 134 sempre de pré-terdolo. Vamos falar de um crime que também é muito conhecido aí da turma da área da defesa social. Tá certo? Que crime é esse, professor? 135, omissão de socorro. Olha a descrição do tipo. O núcleo já começa aí nitidamente cadenciando você para um crime omissivo. E que tipo de omissão seria essa, gente? Omissão própria ou omissão imprópria? Própria. Então, olha aí, vamos ver aqui o núcleo do tipo. Deixar de prestar assistência. Então, você percebe aí em termos de análise de núcleo que ali a conduta é uma conduta omissiva. Tá certo? Vamos ver mais. Quando possível fazê-lo sem risco pessoal. Então, aqui traz uma segurança para você. Se aquela situação de risco em que a pessoa precisa de socorro, precisa de assistência, mas você vendo aquela situação não tem condição de prestar essa assistência ou esse socorro porque você mesmo ao fazer isso poderia se arriscar, preste atenção, nós estamos falando de uma pessoa em perigo, uma pessoa precisando de socorro. Se um inabilitado ainda que com boa fé vai tentar ajudar, nós vamos ter daqui a pouco duas pessoas precisando de socorro. Tá certo? Então, por isso que o tipo penal ele traz também como elementar que o crime só seria praticado se a pessoa tivesse condições de prestar uma assistência e não o faz porque o tipo aqui é claro, elementar é nítido nesse aspecto. Olha aí. Quando possível fazê-lo sem risco pessoal. Tá? Vamos ver quem entra aí como vítima na omissão de socorro. Olha aí. Criança abandonada ou extraviada pessoa inválida ou ferida ao desamparo ou em grave iminente perigo. Então, olha aí. Na omissão de socorro o legislador também foi específico. Ele fala aí criança abandonada ou extraviada pessoa inválida ou ferida ao desamparo ou em grave iminente perigo. Preste atenção que aqui nós temos aqui a possibilidade de uma pessoa mesmo não sendo uma criança abandonada ou extraviada e mesmo não sendo inválida ou ferida de ser vítima de omissão de socorro. Por que, professor? Porque a alimentada aqui diz que se a pessoa estiver desamparada ou em grave iminente perigo também poderia ser sujeita ali a se sujeitar ali a ajuda de um terceiro desde que esse terceiro aí não tivesse nenhum risco para prestar esse auxílio essa ajuda. Então, cuidado que já vi gente generalizando em prova falando que só omissão de socorro só se aplica à criança e à pessoa inválida nem sempre. O tipo penal aqui ele generaliza desde que exista aí uma figura de desamparo ou de grave iminente perigo em face de uma suposta vítima. tá certo? Agora, vamos imaginar vamos imaginar que a pessoa ali não tenha condições de prestar o socorro. Então, aqui nós temos uma situação alternativa aqui a partir do ou nós temos uma situação alternativa em que o legislador ele vai incriminar ele vai tipificar o agente pela conduta mesmo que o agente fale ele não tinha condição de prestar assistência. Ah, você não tinha a condição de prestar assistência? Não, não tinha. Então, para evitar qualquer tipo de saída de impunidade para o agente o legislador pensando nessas vertentes ele inclui uma outra forma de conduta omissiva. Então, nós temos aqui uma segunda conduta omissiva que se praticada essa omissão se praticada também vai ensejar a aplicação do artigo 135 para esse omisso. Qual seria essa segunda forma de omissão? Olha aí, através do conector alternativo aqui, o ou, não pedir nesses casos socorro da autoridade pública. Então, o cidadão vê lá um acidente de carro, a pessoa está ali presa nas ferragens, ele fala assim, eu não sou do SAMU, eu não sou do Corpo de Bombeiros e os meus cursos não tem nada a ver com engenharia, eu não vou poder fazer nada em relação àquela vítima de acidente que está presa nas ferragens, isso eu vou embora, isso não é problema meu. Outro cidadão passando ali, um delegado, um promotor, um policial, vendo aquela situação, identificando um agente ali, ele vai pela placa do veículo tomar as providências depois para poder apurar ali aquela questão de omissão de socorro. Por quê? A pessoa evadiu, está certo que ela não tinha condição de prestar um socorro, porque ela não era experte naquela situação do acidente automobilístico, mas ela podia minimamente o quê? ter feito contato com a autoridade pública para que essa autoridade pública, dentro da expertise, prestasse o devido o quê? Socorro. Então, cuidado, porque o crime de omissão de socorro, o candidato muitas vezes fica lá no feijão com arroz e ele se preocupa só com a primeira parte do tipo, a primeira omissão prevista no tipo penal, mas, na maioria das vezes, o candidato deixa no segundo plano e acaba se esquecendo que também entra na comissão de socorro, entraria no tipo penal essa omissão prevista aqui da ausência, nesses casos, do pedido de socorro à autoridade pública, tá certo? Então, ainda que você não possa, de fato, prestar o socorro, o efetivo socorro, se você ali presente se omite em relação a esse pedido à autoridade pública, você pode ser enquadrado no tipo penal pela segunda parte do descrito aqui do fraseado do 135, tá certo? Pena um mês a seis meses detenção ou multa. A pena também, por ser crime de perigo, continua na vertente de penas brandas, porque nós estamos falando de risco, né? Nós estamos falando de risco. Como os demais tipos anteriores, aqui eu tenho um pré-terdó que se dá omissão a, como resultado, lesão corporal grave ou morte pelo parágrafo único do artigo 135. Nós temos aí a metade da pena pelo resultado da lesão corporal grave, aquela pessoa que estava precisando de socorro sofre uma lesão grave em razão daquele risco, daquele perigo e, no caso, a pessoa que estava em situação de perigo ou de risco, que teve a omissão de socorro, se essa pessoa vier a falecer, ou seja, o resultado morte, triplica a pena do artigo 135 do crime de omissão de socorro, a pena seria triplicada. Lembrando que aqui, de novo, batendo na tecla para vocês ficarem atentos, nós estamos falando de pré-terdó, está certo? Ele não matou a pessoa, o agente não matou a pessoa, o agente simplesmente o quê? Omitiu o socorro, sem razão da omissão de socorro, em relação à omissão de socorro, aquela vítima vem a falecer, o agente que se omite, ele terá sua pena no 135 e não no homicídio, claro, a pena no 135 triplicada, ok? Eu acho que o dia do jogo, né? A bateria está preocupada com o jogo, hoje nós temos jogos aí, vamos ver como é que vai ser, né? Tipo penal que não havia previsão no código penal. Esse 135A, ele não nasceu com o código penal. Se você perceber ali do 135, a gente pula para o 136, tudo bem, o legislador então, posteriormente, resolveu inserir esse tipo penal novo, aliás, são todos bachareis em direitos, mas fica a dica sempre aí, que toda vez que você vê um tipo penal a mesma iluminação e a letra em seguida, é porque esse tipo penal foi inserido, né? A gente não tem como mudar um tipo penal colocando a numeração do artigo seguinte, porque isso teria um efeito cascada danado, né? Até as gírias teriam que ser mudadas, né? Vai que eu crio um tipo penal antes do 171, se esse tipo penal passa a se chamar 171, o estelionato passa a ser nominado com 172, né? A gente aprendeu durante anos, 171, agora eu tenho que mudar o conceito, né? A verdade é que o tipo penal era inserido em relação ao bem jurídico, a classificação do bem jurídico tutelado, dada a semelhança e a pertinência do bem jurídico tutelado e dada a motivação social, o legislador altera e insere o tipo penal. Nesse caso aqui, a paridade com a omissão de socorro em relação ao risco, ao perigo e a própria figura da omissão na prestação de assistência, que esse é o objeto da omissão de socorro, o que é o objeto da omissão de socorro? O próprio núcleo diz, deixar de prestar o quê? A assistência. Então isso motivou o legislador a inserir esse tipo penal, artigo 135a, que o código traz, nominado como condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial. O que que acontecia? Muitas vezes, alguns colegas aí provavelmente já tiveram notícia ou até mesmo já atenderam ocorrência com essa situação. Cidadão moribundo, precisando de atendimento médico hospitalar emergencial, vai para um hospital ou um estabelecimento ali de saúde e naquele momento ali o excesso de formalismo, a preocupação com o lado patrimonial daquele atendimento acabava trazendo um risco maior para aquele paciente. Ou a exigência lá de um cheque calção, uma nota promissória, o preenchimento prévio de formulários, aquele excesso de burocracia, isso acabava trazendo risco, um perigo para aquele paciente que precisava de atendimento o que? Emer, emergencial. Muitas vezes, o estabelecimento fala, olha, a gente aqui não atende convênio e nem atende também pelo serviço público, isso aqui é uma casa particular, então encaminha para o hospital ou para a clínica ou para o estabelecimento público mais próximo. E aí o encaminhamento para aquele outro estabelecimento, o risco desse paciente ter um resultado aí sim, lesivo, era muito maior. Então, muitas vezes, os colegas já souberam disso ou já atenderam ocorrências dessa natureza, quando acontecia de haver esse risco, a ocorrência que era gerada no sistema era por omissão o quê? De socorro. Com a implementação pelo legislador do novo tipo penal, 135A, um caso específico da ausência de prestação de assistência ou a obstrução na prestação dessa assistência vai tipificar o agente ou o responsável pelo estabelecimento em conduta delituosa. Vamos ver o que o tipo traz em termos de núcleo e elementares. Vamos lá. Exigir cheque e calção, então notem aí o núcleo do tipo específico, exigir, cheque e calção, nota promissória ou qualquer garantia, bem como o preenchimento prévio de formulários administrativos como condição, olha aí, o caráter da chantagem aí, como condição para o atendimento médico hospitalar emergencial. Notem que esse tipo foi inserido em 2012 e como eu disse, até 2012 ocorrências dessa natureza enquadravam os responsáveis no tipo do artigo 135 na omissão de socorro. Hoje não mais. Com a inserção em 2012 do 135A, qualquer tipo de responsável por um estabelecimento desse de saúde que usa desse subterfúgio para se negar ou para retardar o atendimento, ele pode ser enquadrado no tipo, já que tem previsão expressa agora sim, a partir de 2012, no texto penal. Pena também, proporcional ao crime anterior, três meses a um ano de detenção mais a multa. Lembrando que aqui nós estamos falando de crime de perigo, que não há ainda resultado lesivo na parte da forma simples, ainda não há resultado lesivo agora se o resultado lesivo ocorre em razão da conduta praticada no CAPT, na forma simples, aí nós temos também de novo a aplicação do pré-terdolo em razão da negativa do atendimento ou obstrução para aquele atendimento que produz um resultado lesivo. Parágrafo único do 135A, de novo, resultado lesivo lesão corporal grave, aqui esse resultado lesivo da lesão corporal grave vai duplicar a pena e se o resultado lesivo em decorrência dessa burocracia no atendimento produzir a morte, nós temos ali a pena aplicada três vezes, ou seja, a pena será triplicada. Ok? Então, bem pertinente a inserção do legislador ao novo tipo penal. Figura também muito comum aí em termos de estatísticas aí, a figura dos maus-tratos, previsão no artigo 136 do Código Penal. O que diz o artigo 136 do Código Penal? Expor a perigo à vida ou à saúde de outra pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância. Então, calma aí, vamos trabalhar como médico legista, vamos por partes. Como nós estamos falando de crime e de perigo, o núcleo, isso não é novidade, permanece como exposição. Expor a perigo, o verbo expor a perigo. O objeto, pelo próprio capítulo, permanece o mesmo, ou seja, periclitação da vida e da saúde. Então, até aqui, nessa primeira parte do tipo, não há qualquer mudança. O nome, a nomenclatura dada pelo Código Penal, o maus-tratos, vai trazer para você uma série de elementares para o enquadramento no tipo. E é importante que você observe essas elementares, porque, usando esse caráter interdisciplinar, o candidato pode confundir um tipo penal desse com, por exemplo, um outro tipo penal, como é o caso do tipo penal previsto na lei 9455 de 97. Que tipo penal está previsto na 9455 de 97, gente? Crime de tortura. Eu já vi muito aluno, tanto de graduação, até de pós-graduação, o aluno me perguntar professor, mas qual é a diferença de tortura para maus-tratos? Então, na verdade, você não precisa fazer uma tese, desenvolver uma monografia para você poder diferenciar o que é maus-tratos, o que é tortura. Basta você, e aí nesse ponto a sua prova do seu certame vai te facilitar o estudo, basta você aderir ali, buscar a diferença na letra da lei, buscar a diferença na narrativa de cada tipo penal. Quando a gente passa a leitura do 136, como eu disse, a primeira parte do tipo não modifica muito o que a gente já viu até aqui, porque além daquela exposição a perigo à vida e à saúde da pessoa, existe aqui também uma relação, uma relação de responsabilidade entre o agente e o quê? E a vítima. Então, olha aqui, a pessoa tem que estar sob autoridade, guarda ou vigilância. Então, o crime de maus-tratos, ele deriva em termos de sujeito ativo e sujeito passivo, ele deriva, ele prescinde, não, é imprescindível, ele não pode abrir mão em que nessa relação de autor e vítima exista uma relação de responsabilidade entre ambos. Então, para eu entrar no delito, para eu maltratar uma pessoa e esses maus-tratos me enquadrarem no 136, tem que haver previamente uma relação de responsabilidade entre o agente e a vítima. Então, olha aí, autoridade, guarda ou vigilância. E aí, tem a finalidade dos maus-tratos aplicados, né? Para que fim o agente pratica esses maus-tratos? Olha aí, educação, ensino, tratamento ou custódia. Na verdade, não seria uma finalidade, Seria uma desculpa que o agente tem a um pretexto de estar educando, ensinando, tratando ou custodiando, mas, na verdade, sob esse pretexto vinculado à educação, ensino, tratamento ou custódia, ele pratica a conduta delituosa prevista no 136. Tá certo? E aí, nós temos as formas de maus-tratos. Aqui, você consegue puxar e elementar para conseguir elementos, né? Tirando o pleonasmo aí, para conseguir dados para você não confundir com tortura. Tá? Por quê? Porque os maus-tratos só vão enquadrar no 136 o agente se forem aplicados das seguintes formas, por meio das seguintes condutas. Olhem aí. Primeiro, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis. Segundo, quer sujeitando a trabalho excessivo ou inadequado. E terceiro, quer abusando de meios de correção ou disciplina. Pena dos maus-tratos, um pouco maior, mas ainda dentro da previsibilidade do crime de perigo, dois meses ou um ano de detenção ou multa. Quando você vai lá para o crime de tortura, buscando esse caráter indisciplinar, e olha que interessante, porque a lei de tortura só tem um artigo, mas é um artigo bem generoso, você tem lá a tortura, em termos de tipo penal, dividida em categorias, em espécies. Por exemplo, você tem a tortura por finalidade, né? Então, lá no artigo primeiro, a tortura por finalidade, você tem que ter uma conduta que o agente é maltratado, mas essa conduta em que o agente é maltratado tem a finalidade, por exemplo, de obter declaração, confissão ou informação. Você pode ter, por exemplo, a tortura motivada por elemento racial ou religioso, essa é uma outra finalidade, né? Aí você pode ter também, dentro de uma terceira espécie de tortura com finalidade, aquela tortura vinculada a provocar na vítima, né? Uma ação ou uma omissão de natureza criminosa, né? Então, olha aí, não posso confundir maus tratos com esse tipo de tortura em razão da ausência aqui dessas três finalidades que estão previstas na 9455, no artigo primeiro, e aqui não estão, né? A tortura, por exemplo, do preso, né? Você tem um tipo penal específico para aquela categoria, aqui não fala especificamente preso, então, em termos até da especificidade, do princípio do específico, a tortura, ela foi direcionada justamente para aquela figura do preso, ou então, o agente que está também sob medida de segurança, isso também foi inserido lá dentro da lei de tortura, tá certo? Então, quando você tiver dúvida, na hora de classificar uma conduta, busque nos dois tipos penais, maus tratos e os tipos penais previstos na tortura, compare núcleos elementares do tipo, e pelo enquadramento do caso concreto, você vai conseguir definir o que seria um ou outro tipo, ok? Não dá para confundir quando você faz a justa posição de ambos os delitos, dada a natureza de cada, como eu disse, núcleo elementar de tipo, tá certo? Lembrando aqui, de novo, se repete o pré-terbolo, que em razão desses maus tratos, eu tenho um resultado. Esse resultado, já dito, lesão corporal grave ou morte, traz aí aumento exponencial da pena, respectivamente, de 1 a 4 anos de reclusão e 4 a 12 anos de reclusão, 1 a 4 para lesão grave e 4 a 12 para morte. Esse pé-terbolo também, nas figuras dos parados primeiro e segundo. Aqui, um ponto difere dos demais crimes, porque o parado terceiro, tem uma causa de aumento de pena, fracionamento em um terço, para o menor de 14 anos. Então, fiquem atentos, porque, como a questão de prova busca letra de lei, eles vão jogar essas causas de aumento de pena dos crimes de perigo no mesmo balaio. Mas, você não pode jogar tudo no mesmo balaio, porque, por exemplo, eu não tenho causa de aumento de pena para maus tratos voltada especificamente para o agente menor de 14 anos, no caso do crime anterior, que nós estudamos. esse já traz, o maus tratos, já traz o fracionamento com o menor de 18 anos. Então, eu sugiro a você criar um quadro para você ir de estudo, você mesmo fazer um quadro lá dos crimes de perigo com as causas de aumento de pena. O pré-terdolo é muito comum, você vai identificar nos tipos ali, a diferença é só em termos de aumento exponencial, mas a causa de aumento de pena, não. Essa pode ser específica para um ou outro crime, o quê? De perigo. Se a questão de prova, para te confundir, jogar o texto com vários crimes de perigo e ali generalizar as causas de aumento de pena, como é o caso, por exemplo, da menor de 14 anos, você pode ser induzido a erro e errar isso lá na prova. Então, fique atento aí para você não se confundir. Vamos falar agora, gente, de outro capítulo. Vamos ao capítulo 4, nós continuamos ainda dentro do estudo dos crimes contra a pessoa, e dentro do capítulo 4, crimes contra a pessoa, a gente vai falar aqui do crime de rixa, artigo 137 do Código Penal. É importante a gente frisar que esse capítulo 4 só traz o crime de rixa, 137. Quando a gente vai para o artigo 138, a gente vai trabalhar um outro capítulo. O próximo capítulo, capítulo 5, fala dos crimes contra a honra. Então, do artigo 138 até o artigo 145, o objeto, o bem jurídico ali, tutelado, é específico, seria a honra. E em outros cursos, quem já foi aluno nosso aqui, ou já foi presencial, ou já foi online, a gente falou muito já sobre crime, sobre crimes contra a honra. Inclusive, a gente já passou em revisão, já fizemos um passando a limpo, porque os crimes contra a honra, pela própria peculiaridade, podem confundir um candidato em concurso, dada a semelhança em termos de conduta e também semelhança em alguns aspectos, como, por exemplo, a questão da natureza da ação penal. Mas aqui não é o caso, porque do capítulo 4 a gente vai tratar só de rixa, o bem jurídico aqui ainda continua sendo voltado aqui para o risco, para o perigo, já o crime contra a honra, ao tratar do bem jurídico específico com honra, ele já está falando de dano, a lesão, a honra da pessoa. Aqui, a gente está ainda dentro da categoria do perigo, do risco e quando a gente muda de capítulo, vai para o capítulo 5, a gente já está falando de dano, de lesão concreta, a honra da pessoa, seja por meio da calúnia, artigo 138, seja por meio da difamação, artigo 139, seja por meio da injúria, artigo 140. Nesse módulo desse curso, a gente até nem vai dar muito valor para os crimes contra a honra, porque em todos os outros cursos a gente já falou muito de crime contra a honra e até porque pela maioria dos crimes serem trabalhados pela natureza da ação, nem pública condicionada e sim privada, para o perfil de prova de vocês, não seria tão comum ser cobrado. Mas, de qualquer forma, fica a dica aí de que os crimes contra a honra têm essas peculiaridades dentro do capítulo 5, dada a semelhança entre os tipos de calúnia, difamação e injúria, inclusive com relação às espécies de tipo e com relação também à natureza da ação penal. Se me pergunta, professor, eu como futuro policial militar, eu vou atender muito a ocorrência de crime contra a honra, você pode até ser chamado e ter que empenhar sua viatura, mas são ocorrências que normalmente não vão dar prosseguimento em termos de sistema de proteção social, em termos de sistema de defesa social, porque a maioria das ocorrências vão gerar ali, por força da ação penal privada, a exigência o quê? De que o próprio, a própria vítima do crime tenha que tomar as providências legais. Não só com relação à questão de pedir investigação, mas com a própria ação penal, ele que terá, ou o seu representante legal, que terá que entrar com o processo, com a ação penal e não o Ministério Público, já que o titular da ação penal privada não seria o Ministério Público, e sim a própria vítima ou seu representante legal. Então, não é muito comum você ser chamado como futuro policial militar para testemunhar num fórum, um caso, por exemplo, de crime contra a honra e tal, já que a natureza em regra seria de ação privada. Claro que nós temos aí, fugindo dessa regra, os casos, como por exemplo, a injúria real, injúria racial, e outros casos também que o capítulo específico prevê. Faço esse adendo aqui, porque o aluno vai, professor, eu já fiz um curso com você que você falou muito de crime contra a honra e tal, e esse, a gente vai mudando os módulos, vai mudando o programa para poder atender as demandas. Os alunos estão pedindo muito para a gente falar de alguns crimes, como a gente vai falar daqui a pouco, crimes contra a liberdade individual, como ameaça, e a própria RISTA também. Então, a gente está dando um valor agora nesses módulos para esses crimes. e começamos falando da RISTA, como eu disse, artigo 137. Por que a gente fala de RISTA inicialmente? Vamos tirar o pensamento leigo da cabeça, tá? Porque quando você fala de RISTA, a gente tem que se ater ao aspecto jurídico, né? Aí, a sua vovó lá falou assim, ah, fulano tem RISTA com Beltrano. Aí você fala, não, vovó, não existe RISTA de um contra o outro. RISTA, no mínimo, para haver RISTA, no mínimo, tem que haver três ou mais pessoas, vovó. Então, vamos tirar o pensamento leigo, porque realmente o crime de RISTA, o crime de RISTA, é um crime que exige aí a participação de três ou mais agentes. E quando um crime exige a participação de pluralidades de agentes, como é que a gente chama a classificação desse crime? crime de concurso necessário. Então, como se trata o crime de RISTA de um crime de concurso necessário, eu não posso enquadrar em RISTA uma situação de agressão ou de briga em que apenas eu tenho um envolvimento de duas o quê? Pessoas. E mesmo uma situação de briga em que há um envolvimento de três pessoas, se a terceira pessoa está ali para apartar a briga, também não terei o quê? Também não terei RISTA. Então, o que seria RISTA? Já que nós estamos falando de um crime de concurso necessário. O crime de RISTA por ser um crime de concurso necessário, seria a figura daquela briga generalizada com o mínimo de três pessoas. Então, numa briga generalizada, por que é crime de perigo? Porque, na verdade, quando a gente analisa o sujeito passivo do tipo, não é quem está brigando, não é quem participa da briga generalizada. Esses, independentemente de serem de um grupo A ou de um grupo B, esses serão autores do tipo penal dentro do concurso. Em termos de sujeito passivo, quando você trabalha a RISTA, você tem que entender que, por ser crime de risco, o que está de fora da RISTA pode sofrer um dano em decorrência daquela briga generalizada. Então, se eu estou no estádio, estou com o meu filho e do lado sai uma briga, cinco torcedores brigando e eu não estou participando da briga, o risco do meu filho sofrer algum dano em decorrência daquela briga é grande. Por isso, que RISTA é um crime classificado em regra como um crime também o quê? De risco, um crime de perigo. Então, eu até brinco com meus alunos lá, brinquei com o aluno da pós lá, falei assim, gente, se você está numa rixa, aproveita para bater, vai bater, porque se você só apanhar na rixa, você vai ser enquadrado na rixa do mesmo jeito, tá certo? É claro, é claro que se eu tiver dolo específico, o meu crime não entra mais na rixa, vai para o direcionamento do que o elemento subjetivo determinar. se eu tenho uma rixa, o pessoal do azul com o pessoal do branco, são gangues rivais, e eu sou do azul, e aí de repente eu falo, vou aproveitar essa rixa porque lá no branco tem um desafeto pessoal, vou lá para matar o desafeto. Eu estou indo para praticar rixa? Cadê o dolo da briga generalizada? Não existe. Meu dolo, de novo aí, olha o latim aí, ânimos o quê? Necândia. Então, eu vou responder por homicídio e não pela rixa. Então, vamos entender que ao analisar a rixa, por ser uma briga generalizada, o elemento subjetivo volta-se para essa briga generalizada, para uma briga em coletivo, e não para os dólares específicos dos crimes contra a pessoa que a gente viu até agora. Então, cuidado nesse aspecto. Então, vamos ver aí o que descreve o tipo 137. Participar de rixa salvo para separar os contendores. A turma deixa disso, a gente brincou aqui antes. Claro que a figura em relação a eles é atípica. A pena da rixa, por ser uma briga generalizada, é uma pena branda. Olha aí, 15 dias a dois meses ou multa. Então, sequer, dependendo do entendimento do juiz, sequer PPL estaria sujeito, os agentes da rixa. Agora, de novo aqui, aquela figura lá do resultado lesivo. O que diz o parágrafo único da rixa? Vamos ver o texto com cuidado. Se ocorre morte ou lesão corporal de natureza grave, aplica-se, pelo fato da participação na rixa, a pena de detenção de seis meses a dois anos. Olha, professor, então é bom demais, eles vão na rixa lá, matam o sujeito, ou vou deixar o sujeito ferido gravemente, que a minha pena vai ser que é a detenção de seis meses a dois anos. até um homicídio culposo que é de um a três anos a pena maior, professor. Não é assim, não. Notem que a gente falou desde o princípio do estudo da rixa que o elemento subjetivo da rixa se volta o quê? Para uma briga o quê? Generalizada. Se eu tenho um elemento subjetivo voltado para a prática de crime qualquer, nesse exemplo nosso nós estamos falando de crime contra a vida, é claro que a minha responsabilidade penal não será pela rixa e sim pelo crime específico para o qual se volta o meu elemento subjetivo. Então se eu quis ferir especificamente, quis matar especificamente, ou até, por exemplo, roubar, então eu vou ser enquadrado no tipo penal de acordo com o meu elemento o quê? Subjetivo. Então por que tem esse parágrafo único aí? Esse parágrafo único é justamente porque os agentes cujo elemento subjetivo se voltam para a rixa e não para os demais crimes que a gente citou exemplificando aqui, esses outros agentes pela participação em uma rixa e nessa rixa houve o resultado lesivo, por essa participação na rixa em que houve esse resultado lesivo, ainda que eles não tenham praticado a conduta lesiva, mas sim a rixa, esses vão ter a pena diferenciada no aporte aí de seis meses a dois anos. Então se eu estou numa rixa, olha o exemplo de novo, os azuis e os brancos, e eu não vou lá para matar ninguém, eu quero fazer uma briga generalizada. Aquele meu companheiro, aquele meu companheiro, ele acaba nesse aspecto aí tomando iniciativa de matar o desafeto dele, eu, eu, no meu caso aqui, não participei daquela conduta, então não há concurso de pessoas com relação ao sujeito que queria tirar a vida do outro. Então eu não entro no homicídio em concurso de agentes com ele, mas a rixa prevê que nesse caso se aconteceu a morte dentro do tipo, a minha pena dentro da briga generalizada ela vai ser maior, ok? Então cuidado aqui para você não confundir. excelente, excelente pergunta da coleguinha ali. Ela falou assim, olha, ele não tem um desafeto, então não houve ali uma intenção inicial de matar uma pessoa. Agora, concretamente, naquela briga, se ele pratica a conduta que vai produzir o resultado, o resultado. Então, na análise do tipo penal, vamos buscar ali dentro da conduta específica daquele agente que tirou a vida daquela vítima. Inclusive, a gente já viu casos aí, até de julgamentos, em que o sujeito, para poder se esquivar da responsabilidade, por exemplo, de um crime contra a vida, ele fala, não, eu não queria matar, não, eu fui para praticar o quê? Uma rixa. Provavelmente, ele não tinha intercrímenes quando saiu de casa para o homicídio. Então, não tinha sido estartado o intercrímenes do homicídio quando ele saiu de casa. Porque, quando ele saiu de casa, provavelmente, ele não tinha cogitado e nem preparado para matar ninguém. Ele tinha estartado quando saiu de casa o intercrímenes para poder participar o quê? De uma rixa. Mas, durante o calor daquela briga generalizada, o intercrímenes do homicídio, por exemplo, eclode. Então, estarta ali a cogitação e a preparação. O resto, a conduta, descreve. E o sujeito fala assim, de cabeça baixa, olha, eu não quis matar ninguém não, eu estava só na rixa. Quando vem a imagem do cidadão com uma barra de ferro, a vítima caído e ele ali batendo exaustivamente. Aí, o promotor fala, bom, se você não tinha intenção de matar com essa conduta, então, qual seria a sua intenção? Então, nesse aspecto, a análise da culpabilidade, obviamente, passa também pelo elemento subjetivo, volta-se para aquela conduta de homicídio. e não para a conduta o quê? Da rixa. Agora, os demais que não participaram daquele homicídio, dentro daquela briga generalizada, os demais não entrariam, por falta de elementos dos artigos 29 e seguintes do Código Penal, faltariam elementos para enquadrar num concurso de pessoas em relação àquele homicídio. Mas, isso não não traria dúvida em relação ao enquadramento dos demais que não participaram da conduta voltada para a morte daquela vítima dentro da rixa, os demais não conseguiriam fugir da aplicação do 137. Ok? Ficou bem claro aí? Bom, vamos ver o que nós temos aqui. Vamos mudar de arquivo. Estou com uma outra pasta aqui. para a gente continuar os nossos trabalhos. Os crimes contra a liberdade individual. Então, vamos lá. Os crimes contra a liberdade individual. Lembrando que a gente continua, a gente permanece à disposição de todos vocês, vocês aqui do presencial, turma bacana aí do online, a gente está à disposição para qualquer tipo de esclarecimento, dúvidas, ou no contato que a gente deixa à disposição aí, para eventual pergunta, ou esclarecimento, não é isso? Então, a gente pula agora para o capítulo 6. O que é que trata o capítulo 6, gente? Dos crimes contra a liberdade individual. É muito comum o estudioso do direito confundir a nomenclatura aqui do capítulo com a sessão. Como assim, professor? O capítulo trata dos crimes contra a liberdade individual. A primeira sessão desse capítulo fala dos crimes contra a liberdade pessoal. Então, cuidado, porque é muito comum já que as expressões são pareadas, são parecidas. Quando eu falar do capítulo e abrange todos os crimes contra a liberdade, esse capítulo denomina liberdade individual. A sessão, por sua vez, a primeira sessão, ela já é específica para a liberdade o quê? Pessoal. Vai perguntar isso na prova? Não, acredito que não, mas é só para você não confundir, porque eu já vi aluno, depois a gente vai ver quando mudar de capítulo aí, eu já vi aluno por exemplo, trocar um crime de liberdade individual chamando de liberdade pessoal. Lembre-se que os crimes contra a liberdade pessoal estão contidos dentro do capítulo que trata dos crimes contra a liberdade o quê? Em individual. Da mesma forma, a gente vai ver mais adiante, quando a gente falar dos crimes sexuais, que nós temos dentro dos crimes sexuais os crimes contra a dignidade sexual e os crimes contra a liberdade sexual. Tá certo? É a mesma lógica quando a gente foi estudar esses crimes. Então, vamos falar do primeiro crime aqui, contra a liberdade individual, primeira sessão, liberdade pessoal, primeiro tipo penal, constrangimento ilegal, artigo 146 do Código Penal. Por que eu destaquei esse crime? Você vai ver que houve uma mudança recente, agora em setembro, com a nova lei do abuso de autoridade, essa nova lei do abuso de autoridade, entrou em vigor agora em setembro e essa lei trouxe algumas modificações, tanto na parte da legislação penal extravagante, essa é uma mudança muito grande, e também mudanças aqui, também no próprio Código Penal, especificamente aqui no artigo 146. Tem outros artigos que foram modificados, a gente vai ver daqui a pouco aí, o próprio 350, que fala de violência arbitrária, que foi revogado, a gente vai ver isso mais adiante, só para não encher o HD de vocês antes da hora, mas você vai ver aqui que houve modificação também em outros crimes, como é o caso, por exemplo, da violação de domicílio e por aí vai. Então vamos lá, vamos falar primeiro aqui de constrangimento ilegal, o artigo 146, vamos ver o que que fala o tipo. Constranger alguém, então, o núcleo aí, constranger. E é interessante que o núcleo do verbo constranger, ou seja, a prática de conduta que causa constrangimento, é um núcleo comum a vários tipos. Se a gente for analisar o estupro, por exemplo, o artigo 213 do Código Penal, o tipo começa com o mesmo núcleo. O estupro traz lá como verbo constranger alguém. Então, a tortura que a gente acabou de falar no 9455, em 97, também fala em termos de núcleo do verbo constranger. Então é um núcleo muito comum utilizado em termos de definição de tipo penal e com o núcleo isoladamente a gente não consegue, de fato, diferir um tipo do outro. As elementares diferenciadoras aqui são cruciais para a definição dos crimes. E no caso do constrangimento ilegal, o artigo 146, nós começamos a ver aí essas elementares. Olha aí, mediante violência ou grave ameaça, e aí, ausente, por exemplo, violência ou grave ameaça, eu posso também praticar constrangimento por meio de outra conduta, como assim, professor? Português para ajudar o juridiquês. Quando eu analiso o 146, eu tenho a forma clássica do constrangimento mediante violência ou grave ameaça. Mas também produz constrangimento mesmo sem a violência ou grave ameaça quando eu tenho, olha o fraseado, depois de haver reduzido por qualquer outro meio. Então, o legislador aqui, ele quis realmente, em termos de elementares, amarrar as condutas. Clássico caso da prova, por exemplo, do CFO, acho que de cinco anos atrás, agora não me recordo o ano, em que o cidadão praticou lá o roubo, mas um roubo em que não havia nem violência nem grave ameaça. Aí o aluno fala assim, isso não existe, não existe roubo sem violência ou grave ameaça, existe. Porque aqui, como no roubo, nós temos condutas em termos de elementares que vão ter o mesmo efeito de uma violência ou grave ameaça. Colega aqui já deu o pulo do gato. Quando você reduz por qualquer outro meio fora da violência ou grave ameaça, a capacidade de resistência dessa vítima. Então, a pegadinha está aqui e fiquem atentos à identificação do tipo, porque se a gente fica no feijão com arroz, pensar que constrangimento ilegal só pode ocorrer se a vítima sofrer violência ou grave ameaça, isso está equivocado, isso é um conceito equivocado. Porque da mesma forma que lá no roubo eu tenho a prática da conduta mesmo sem violência ou grave ameaça, aqui também eu posso constranger alguém utilizando ali dessa redução da capacidade de resistência. E essa redução da capacidade de resistência, como também uma violência ou grave ameaça praticada em face da vítima, isso pode provocar na vítima dois comportamentos. Esses dois comportamentos também são previstos em termos de elementar de tipo. Caput, do 146, traz esses dois comportamentos produzidos na vítima por força de violência ou grave ameaça ou por força dessa redução da capacidade de resistência. Quais são os dois comportamentos que a gente vai ter aí? Primeiro, eu tenho a vítima obrigada a não fazer o que a lei permite, é o primeiro comportamento, a vítima é obrigada a não fazer o que a lei permite, então se a lei me permite parar nesse local e eu sou obrigado a sair daqui, então se essa a minha conduta em que eu fui obrigado a deixar de fazer algo que a lei me permitia e essa obrigação é fruto de uma violência ou grave ameaça ou de um meio qualquer que reduziu a minha capacidade de resistência, eu tenho uma luz verde para a configuração do crime o que? De constrangimento ilegal. Segunda forma de comportamento que é resultado do constrangimento, a vítima é obrigada a fazer o que a lei não manda, é obrigada a fazer o que a lei não manda, como assim professor? Aqui na verdade a gente tem um comportamento em que a lei não tem previsão. O lesador aqui não quis colocar comportamento ilegal, mas o comportamento ilegal está dentro também do tipo, o que o lesador quis aqui foi abarcar o maior número possível de condutas, condutas sob o constrangimento, condutas sob o constrangimento ilegal, condutas em que a vítima é coagida a praticar. Então quando ele põe no segundo comportamento que a vítima é obrigada a fazer o que a lei não manda, o lesador está abarcando não só um comportamento ilegal, um comportamento que fere a lei, ou até mesmo um comportamento que não tem previsão o que? Em lei. Mas é um comportamento que mesmo não tem previsão em lei, ou mesmo não sendo taxativamente legal, é um comportamento que eu não quero fazer e fui o que? Obrigado a praticar. Tá certo? Então fiquem atentos à questão do constrangimento ilegal. Está tendo uma discussão agora, inclusive foi colocada em termos de legislação federal, a questão do parto, uma discussão em relação à questão do parto, por quê? A figura do parto normal e da cesárea. Se você buscar isso a título de enriquecimento pessoal, você vai ver na internet. Hoje, há uma lei federal que, perdão, lei federal, já estou passando o carro e vendo os bois. há um projeto aí que está buscando tipificar como constrangimento ilegal aquelas condutas em que o parto por cesárea está sendo praticamente incisivo, obrigado para as gestantes. Então você buscar isso aí, questão do parto, aí você vai ver o projeto de lei já está em estado a avançar. A última vez que eu leio foi no início do ano, eu me recordo disso. É uma questão que está querendo positivar essa conduta para constrangimento ilegal. Bom, professor, a pena do constrangimento é pequena, sim, porque aqui nós estamos falando só em termos de resultado comportamental. Olha aí, três meses a um ano ou multa. Tem causa de aumento de pena? Tem também, parágrafo primeiro do artigo 146. Se para a execução do crime reúne-se mais de três pessoas ou há emprego de armas, nós temos aí a aplicação de penas acumuladas mais a aplicação em dobro dessas penas. Como é que funciona isso, professor? Calma, vamos trabalhar como médico legista, vamos por partes. Tá certo? Eu tenho constrangimento ilegal, então eu tenho a conduta descrita no tipo, no caput, de forma simples, e o parágrafo primeiro eu tenho aqui a seguinte situação. Se no constrangimento ilegal, os agentes que praticam o constrangimento durante a execução do crime, os agentes que praticam o constrangimento estiverem reunidos em concurso, ou seja, mais de três pessoas, mais de três pessoas, não, né, gente? Estou voltando para a formação de quadrilha, né? Reúne-se de três pessoas naquela prática de conduta, aí volta a figura da associação criminosa, a associação criminosa do 288, né, a gente fazendo um exemplo aqui para você ilustrar, o 288, que hoje é a associação criminosa, fala três ou mais pessoas, né? A formação de quadrilha, que era do mesmo tipo, 288, mesmo dispositivo, falava de quadrilha porque eram mais de três, né? Então, mais de três, quatro, por isso o nome, formação de quadrilha. Como agora você não precisa chegar a quatro pessoas, não tem sentido se denominar o crime de formação de quadrilha, daí a nomenclatura da associação criminosa. Então, aqui, o mesmo raciocínio jurídico se aplica ao constrangimento ilegal quando praticado em concurso de agentes. Concurso de agentes já causa a aplicação do parágrafo primeiro? Não. Tem que ser reunião o quê? De três pessoas. Se for quatro, se for cinco, se for seis, não importa, já tem número suficiente para a configuração da aplicação do parágrafo primeiro. E mais, se houver emprego de armas. Professor, tem que ser os dois? Claro que não. Olha aqui o alternativo aqui. Um ou outro já vai aplicar o rigor penal. É claro que se eu tiver três pessoas e todas elas armadas, e todas elas armadas, as penas serão aplicadas o quê? De forma o quê? Acumulada e, além disso, em dobro. Tá certo? Então, se eu tenho só três pessoas e o constrangimento, eu vou aplicar a pena aqui em dobro, porque eu tenho três pessoas praticando o constrangimento. se eu tenho três pessoas mais emprego de armas, as penas são acumuladas pela reunião de pessoas e pela utilização de armas e essas penas também serão aplicadas em duplicidade. Não tem dúvida, basta ler o texto do parágrafo primeiro para você perceber a semântica que difere as duas causas para aumentar a pena. Três pessoas ou emprego de armas. Professor, como é que eu faço para poder diferenciar isso aqui na questão lá do tipo da arma? Se é arma branca, se é arma de fogo? Não se preocupe com isso, vou te explicar por quê. Como a sua prova é uma prova que está buscando letra de lei, aqui não é o caso de você ter que se preocupar com arma branca ou arma de fogo. Se for arma, aplica o parágrafo primeiro. No roubo é diferente. No roubo é diferente. Por quê, professor? Porque no roubo a majorante exige que a arma o quê? Seja de fogo. Está certo? Então, para a gente não ter que discutir recurso, ganhar o ponto já com base no texto da lei, a natureza da arma aqui não vai influenciar na resposta. Porque nós estamos falando de constrangimento o quê? Ilegal. Se a gente for falar de roubo, a situação muda até pelo próprio positivismo da norma após aquela mudança do texto legal, inseriu ali que a arma para configurar a majorante tem que ser arma no roubo, tem que ser arma de fogo. Bom, vamos continuar falando aqui. Parágrafo segundo. No caso do parágrafo segundo, eu tenho as penas aplicadas que penas, professor? As penas do constrangimento ilegal. Agora, imaginemos que em decorrência do constrangimento ilegal, por exemplo, em que houve uma violência, eu tenho um resultado lesivo. O que vai acontecer? Eu vou usar a mesma formulazinha que você usou, professor? Preterdolo, constrangimento, mais lesão corporal grave, mais a morte? É isso, professor? Não. O que vai acontecer aqui é aquela figura do concurso. Concurso de agência, professor? Não. Concurso de crimes. Por que, professor? Porque aqui eu tenho as penas aplicadas para o constrangimento, mas as penas aplicadas o quê? Para a violência. Então, se no meu constrangimento ilegal eu quebro o braço da vítima, eu praticando constrangimento ilegal eu quebro o braço da vítima, como é que vai ficar isso? Eu vou usar aquela fórmula do preterdolo constrangimento mais resultado lesivo? Não. Eu vou aplicar o constrangimento, pena de três meses a um ano ou multa, mais a pena correspondente à violência. Então, vou lá no 129, vejo a natureza da lesão e vou enquadrá-lo na aplicação da pena correspondente o quê? À lesão corporal. Então, isso é totalmente diferente das previsões que a gente até então estava trabalhando nos outros crimes aqui de perigo. Lembram? que a gente estava usando o preterdolo como baluarte, aqui não mais, aqui eu tenho a acumulação das penas, inclusive pelo resultado da violência. Ok? Vamos ver mais aqui. Olha que interessante esse. Excludente da tipicidade. Por que que a gente trata esse dispositivo, o parágrafo terceiro do artigo 146, como excludente da tipicidade? Pelo próprio texto, gente. Quando você lê o parágrafo terceiro do artigo 146, o texto diz não se compreendem na disposição deste artigo. E o que que traz todo o artigo, todo o artigo da parte especial do Código Penal? A parte especial do Código Penal trabalha com crimes em espécie. E em cada dispositivo desses crimes em espécie, dentro da parte especial, nós temos ali um tipo penal. Nós já estudamos 121, qual que é o tipo penal? Homicídio. 129, qual que é o tipo penal? Lesão corporal. Então, quando eu descrevo no 121 matar alguém, eu estou descrevendo um fato o quê? Típico. Um fato típico. Então, quando vem o 146, o parágrafo terceiro diz que não se compreendem na disposição desse artigo, está querendo dizer o seguinte, que não configura constrangimento ilegal o que vai vir a seguir. Se não configura constrangimento ilegal, portanto, o fato que vai ser descrito a seguir, que eu já vou falar com vocês, é um fato o quê? Atípico. Entenderam isso? Então, se cair na prova um texto para você dessa forma, porque o Código Penal não fala isso, o Código Penal só vai dizer o seguinte, não se compreende na disposição desse artigo. Inciso 1, olha aí, a intervenção médica ou cirúrgica sem consentimento do paciente ou representante legal, se justificado por iminente perigo de vida. Inciso 2, a coação exercida para impedir suicídio. Aí vem a pergunta, opção A, B, C e D, o previsto no 146, inciso 3, esse foi o preâmbulo da questão. Configura, excludente de tipicidade, B, excludente de licitude, C, excludente de culpabilidade, D, nenhuma das alternativas ou uma coisa ali esdrúxula que você sabe que não é, que a gente sempre fica em dúvida em duas no final. Então, fique tranquilo porque o próprio texto do parágrafo terceiro, ele é claro ao dizer que não se compreende na disposição desse artigo, ou seja, não configura um fato o quê? Fato típico. Portanto, se não configura fato típico, esse parágrafo terceiro traz o quê? Excludente de licitude? Não. Excludente de culpabilidade? Também não. Seria uma excludente de tipicidade. Vamos ver aí essas duas excludentes de tipicidade previstas nesse parágrafo terceiro. Como eu disse, a primeira é intervenção médica ou cirúrgica sem o consentimento do paciente ou representante legal se justificada por eminente perigo de vida. Então, se eu preciso fazer uma cirurgia de emergência e o paciente não aceita mas eu faço e depois como médico eu não vou ser responsabilizado por constrangimento ilegal. Por quê? A minha conduta é atípica. Por que eu tive que fazer aquela cirurgia? Transfusão de sangue, tem uma discussão grande aí de caráter religioso com relação à questão da transfusão de sangue. Se eu precisar de fazer um procedimento em que a vítima não quer, às vezes a vítima prefere perder a vida do que sofrer um procedimento invasivo, se foi feito contra a vontade da vítima, eu, como profissional aqui, eu fico tranquilo, eu estou blindado porque o fato que eu pratiquei dentro da norma é um fato o quê? Atípico. E na segunda situação, essa aqui até por lógica jurídica, a coação exercida para impedir suicídio, né? Mas é uma coisa que eu fico sempre encabulado quando eu leio isso. O cara está lá no alto do prédio, né? Aí fala assim, eu vou pular, eu vou pular, eu vou pular e vou ser policial militar com a arma na cabeça dele, vamos pular não que eu te mato. Aí o cara com a arma na cabeça ele fala, aí tudo bem, eu estou sendo coagido, então pela coação eu obedeço, ele desiste de pular. Aí depois ele vai lá falando que o policial praticou abuso de autoridade, praticou isso ou aquilo, você falando negativo. Eu estou respaldado, eu estou blindado porque a minha conduta ela é o quê? atípica, porque eu utilizei de coação para impedir o quê? Pessoal, mas não tem muitos sentidos, não tem? Às vezes o cara quer morrer pulando, não com tiro, então cada um morre do jeito que quer, né gente? Mas é brincadeira a parte só para você poder entender que é conduta atípica mesmo, você está usando uma coação para preservar um bem maior que a vida. Vamos falar do outro delito aqui, ameaça. O que que fala o tipo da ameaça? Artigo 147 do Código Penal. Preste atenção que eu já vi muita gente confundir a ameaça, principalmente em questão de prova e a pessoa não sabe identificar núcleos elementares, principalmente a questão do elemento subjetivo. Eu já vi gente em prova falar o seguinte, o cara tira a arma aponta para o outro e fala assim, eu vou te matar. Aí ele marca como homicídio tentado. Sendo que na verdade, em termos de descrição de tipo, o fato seria o quê? A ame? Ameaça. Cadê a ata executório? Não, professor, ele tirou, isso não é ata executório, tira a arma e apontar, isso não é ata executório, isso é ata o quê? Pre? Preparatório. Se ele puxa o gatilho, aí sim, eu saio da preparação e entro onde? Na execução. Então, muito cuidado para você não confundir um tipo penal com o outro. Na ameaça, o que a gente tem na prática é uma conduta que nos leva ao prenúncio de um mau futuro. Então, o intercrime da ameaça se volta para uma conduta que vai gerar, de certa forma, um constrangimento, vai gerar constrangimento, vai gerar constrangimento, mas a conduta se volta para o prenúncio de um mau futuro. Se eu iniciar a execução do mau presente, eu não posso chamar isso de ameaça. Tá certo? Então, vamos ver aí. Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. Um mês a seis meses de detenção ou multa. Então, olha aí as formas que configuram a prática da ameaça. A conduta da ameaça, como eu disse, um prenúncio para um mau futuro. Esse prenúncio para o mau futuro pode ser por palavra, escrita ou gesto ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto ou grave. Então, isso também tem que ter o sentido em termos de elemento subjetivo para configurar a ameaça. Você tem lá o gesto ali, você está numa situação lá, numa operação, aí o superior faz assim com você. Mas você volta lá no quartel e fala assim, o superior está me ameaçando. Chateado, me ameaçou. Mas por quê? Ele fez assim. Não, meu amigo, é para abortar a operação para a gente ir embora. Não é para te ameaçar. Então, cuidado até porque se o meio fosse embora, você tem que ter o contexto da ameaça. Teve audiência aí, por exemplo, que um advogado protesta lá para o juiz e fala assim, excelência, está acontecendo aqui que a minha testemunha aqui está sendo ameaçada pelo réu. Aí o juiz fala, mas eu não vi não, ameaçou como? pelo olhar. Eu pensei, deve ser o olhar 43. O cara conseguiu ameaçar a testemunha pelo olhar. Brincadeira à parte, você tem que entender que a ameaça cabe a essas formas simbólicas. E até porque há uma discussão, se você for analisar a questão da classificação do crime como um crime instantâneo, só tem uma forma ali de admitir a tentativa na ameaça. Porque as demais formas você não tem como admitir tentativa porque o sujeito ou ameaçou ou o quê? Ou não ameaçou. Então, dessas formas aqui, qual a única forma que admite tentativa dentro da ameaça? O coleguinha ali foi em cima. A única forma que admite tentativa na ameaça é a forma o quê? Escrita. Por quê, professor? Porque às vezes o bilhetinho, a mensagem, correio, não deixa chegar a cartinha, a mensagem até a vítima. E se não chegou até a vítima, o crime não o quê? Não se consumou, ficou na execução, ficou. Mas não chegou na consumação, tem forma tentada. Se os dois pauzinhos lá do WhatsApp não chegaram lá, você está só na forma tentada. Deus já viu que se apagou. Cuidado com esse negócio de mensagem aí, tá? Então, se mandou e apagou, mas o outro grupo viu e tirou um print, pode entrar na análise aí de tentativa e consumação. Professor, natureza da ameaça. Parágrafo 1 do 147. Somente se procede mediante representação. Portanto, você já sabe, pulo do gato, toda vez que você vê no código penal, parte especial, palavra em representação, natureza da ação penal é condicionada. Se a palavrinha tiver lá queixa, a ação é privada. queixa, a ação é privada. Representação, a ação é pública condicionada. Outro delito interessante aqui, porque nós temos condutas distintas dentro do mesmo tipo penal e muita gente confunde. Não é à toa que o tipo se chama sequestro e cárcere privado. Se fosse tudo a mesma coisa, o tipo não vinha de forma estanque trazendo ali os crimes. vamos separar também aqui, vamos trabalhar aí como jackstripador, vamos por partes aqui, vamos lá, vamos ver, 148, privar alguém da sua liberdade mediante sequestro, olha o ou de novo aí, ou cárcere privado. Como assim, professor? São condutas diferentes. Se a pessoa entrar na minha casa, pode escolher uma moça bonita dessas da televisão, deixa o critério da imaginação do colega. Entrou a moça bonita na minha casa, ela é tão bonita que eu falo assim, ah, daqui você não sai não, mas eu tenho que ir embora, eu tenho que fazer gravação, então não, não sai não, tranca a porta, tranca a janela, não sai não, não vou fazer nada com você não, só quero te admirar, mas daqui você não sai. Que crime é esse? Sequestro não é, mas é cárcere privado. Já no sequestro eu tenho ali uma conduta, como o próprio nome está dizendo, isso não é exclusivo, 148, vai lá para 159, o que nós temos 159? extorsão mediante sequestro, então aqui eu pratico uma conduta positiva, que é sequestrar núcleo, do tipo ali que te volta para essa conduta da prática do sequestro, só que lá no 159 com o fim de obter vantagem, aqui não, aqui se eu cerceei a liberdade da vítima, o ir e vir da vítima por iniciativa do sequestro, eu não tenho, eu posso até depois levar essa pessoa para o cárcere privado, tanto é que muita gente confunde, eu já vi aluno errar em prova, aquela conduta em que o sujeito à força coloca a vítima dentro do carro, não está tentando colocar a vítima e está resistindo, uma viatura da polícia chega e impede que o cidadão consuma a conduta, ok, e o aluno confunde no seguinte sentido, coloquei dentro do carro, estou indo ali para o local do cativeiro, a polícia intercepta aquele veículo onde a pessoa foi subtraída, aí o aluno marca aquilo como forma tentada do 148, na verdade o crime já o que? Se, se consumou, não se consumou em termos de cárcere privado, mas a consumação do sequestro já houve, então ali não é 148 tentado, coloquei no carro, já cesei o ir e vir, consumação do sequestro, portanto, consumação do 148. Tem uma outra forma qualificada, a gente pula para o parágrafo segundo, depois a gente volta no parágrafo primeiro, mas só para você poder entender de novo aqui a relação interdisciplinar com a 9455 de 97, a questão da tortura, por quê? Porque o parágrafo segundo 148 diz o seguinte, que se resulta a vítima em razão desses maus tratos, que maus tratos? A do 146, professor? Não, não é do 146, maus tratos do cárcere privado ou do sequestro, portanto, maus tratos aqui não nos remete a 146, e sim a 148. Então, em razão desses maus tratos derivados do sequestro do cárcere privado ou da natureza da detenção, resulta ali grave sofrimento físico ou moral, aí você vai ter de dois anos a oito anos de reclusão. Mas, professor, como é que eu vou conseguir diferenciar isso da tortura, professor? Lembre-se que a tortura, você tem lá no tipo penal a descrição das condutas. aqui não há relação de responsabilidade entre o agente e a vítima. Portanto, aqui entraria só no âmbito do sequestro ou cárcere privado, além de outros elementares que a tortura possui e que o 148 também o quê? Não, não possui. Está certo? Vamos voltar para o parágrafo primeiro. Aqui sim, a clássica forma qualificada do 148. Cinco incisos, perdão, que trazem essas qualificadoras para o primeiro do artigo 148. Olha aí, vítima, descendente, descendente, cônjuge, companheiro ou maior de 60 anos, não é novidade para a gente. Inciso 2, mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital, qualifica o sequestro ou cárcere privado. 3, privação da liberdade for superior a 15 dias, então, se o sequestro ou cárcere privado dura mais do que 15 dias, a figura traz a qualificadora. Inciso 4, vítima menor de 18 anos, atentem aqui que a vítima não seria menor de 14. Aqui, menor o quê? De 18. Cuidado com a pegadinha do malandro aí. E, se o crime foi praticado com fins libidinosos, por que não é estupro tentado? Porque no 213 você tem, dentro da NARG núcleo elementário, os atos executórios do estupro. Então, aqui eu botei inserir a pessoa em sequestro ou cárcere privado, objetivando depois a finalidade libidinosa, mas eu não tive intercrímenes iniciado para o estupro ainda. Então, eu posso ter um estupro em termos de intercrímenes na fase de cogitação e preparação, zero a zero no estupro, mas, para fins do 148, eu já tenho o intercrímenes consumado e ainda com a qualificadora de que o meu sequestro ou cárcere privado tinha finalidade o quê? li libidinosa. Me lembro até um livro no escritor inglês, John Fowles, que chama O Colecionador. O livro até não é muito grosso, não fininho assim, mas muito interessante a história. O sujeito que sequestra a colega de repartição, ele ganha lá na loteria, sequestra e põe ela lá trancafiada no cárcere. Ele tinha a finalidade libidinosa, porque ele era apaixonado com a vítima, mas não chega a executar nenhum ato de natureza libidinosa. Então, do ponto de vista da legislação brasileira, nítido o caso de forma qualificada. 1, 4, 8, paráfro 1º, inciso 5º. Olha como é que a pena exponencial sobe. De 2 a... Perguntinha da colega, pode repetir? Perguntinha da colega, pode repetir? Ah, sim, ela está falando assim, se ele tiver a intenção sexual, mas não chega a praticar nenhum ato libidinoso, ele entraria aqui, entra na forma qualificada. Veja bem, porque aqui a gente não está falando de execução, ou seja, dentro do intercrímenes, do crime sexual. Ele estava ainda na fase o quê? De cogitação ou preparação. E você sabe que até a preparação eu não posso gerar punibilidade para o crime sexual. mas o Código Penal já antevendo isso, bom, se no estupro ainda ficou na fase de preparação, do estupro ele conseguiu evadir, mas não foge da forma qualificada de qual o delito? Do sequestro e cárcere privado pelo inciso 5º. A pergunta da colega, e se ele utiliza ali do cárcere privado ou do sequestro para a prática do estupro e ele consegue efetivamente consumar o delito? O estupro em si já está consumado. O princípio da construção ele tem algumas regras. Essa é a pergunta da colega. Eu aplico o princípio da absorção? Primeiro, esse princípio para ser aplicado ele tem que levar em consideração as seguintes situações. Primeiro, o crime menor é um crime o quê? meio para se atingir o crime maior que é um crime fim. Então, dentro dessa regra do princípio da absorção, do princípio da assunção, eu poderia dizer que nesse caso o estupro absorveria o quê? o sequestro privado. A gente não pode generalizar, a gente tem que ter muita cautela com esse princípio do que a pouco, gente, vai ter maré 5 aí, vai ter traficante querendo utilizar da absorção para falar não, mas se eu sou traficante eu tenho que ter fuzil, fuzil ou meio para eu praticar o tráfico e vai querer que o porte de arma proibida seja absorvido pelo tráfico de armas. Então, cada caso é um caso. Está certo? Gente, na próxima aula gostinho para vocês aí, nós vamos falar do crime de violação de domicílio, muda a sessão, crimes contra a inviolabilidade de domicílio, artigo 150, que é um tipo penal que atrai bastante o interesse para a categoria, se atrai interesse para a categoria, também é interessante para o concurso, para a prova do seu concurso. Esse crime de violação de domicílio que, como eu disse, inclusive teve alterações pela nova lei do abuso de autoridade. Está certo? Obrigado aí pela audiência, pela presença. Até a próxima.